Persiana Solário, orçamento sem compromisso com hora marcada, Jairzinho. Hora marcada, que é mais importante. Pode ser sábado, domingo, feriado. Sábado, domingo, feriado, como quiser. O maridão chega tarde em casa, ou uma hora que o maridão tá lá, certo? Não tem problema. Você já resolve, ele é dono do chequinho, já é. Já dá o chequinho. Toma o chequinho em forma de pagamento. Forma de pagamento. Promoção Solário, essa semana, até sábado, hein? Você não dá nada de sinal. Primeiro cheque pra 30, segundo pra 60, terceiro pra 90, Paulinho. Nada de sinal. Nada de sinal. E você vai receber sua persiana em 10 dias úteis, como ele vai falar aqui agora. Garantia de entrega nas persianas nacionais importadas verticais ou horizontais em 10 dias úteis aí na sua casa. E mais? Se caso não chegar em 10 dias úteis, eu devolvo o valor no pedido em dobro. Agora, aqui tem a garantia de 6 anos por escrito. 6 anos por escrito. Você vê que não é brincadeira. Persianas, olha, a partir de 22 reais. As verticais a partir de 22 reais por metro quadrado. Valendo pra todas as persianas, tá? Que nós temos persianas até 76 reais por metro quadrado, tá ok? Então, a mais barato... A mais baratinha, 22 reais por metro quadrado, tá? Que é a linha convencional, tá ok? Se você quer uma coisa barata, nós temos... Essa aqui, Paulinho. Quanto custa essa aqui? Essa daqui, 76 reais por metro quadrado. Essa é uma importada. É uma persiana importada. 76 metros quadrados. Também em 3 vezes sem entrada. Não precisa dar sinal. Todos os produtos, não precisa dar sinal. Horizontais, aqui 25, 15 milímetros, como você quiser. Agora, você fala assim, entregue na casa da pessoa em 10 dias úteis, colocadinha. Colocadinha no mesmo dia. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18, no sábado, das 9 às 16, na rua Clemente Pereira, 520 do Ipiranga, o telefone é... 273-10-63. Repita. Diga-diga e não soluça. 273-10-63. Tem. 188-6. 206-68. 218-65. 308-65. 238-35.